O que é que não vejas isso? Acho bom. Não é difícil ver esse vídeo. Ai... Já fizemos as copas. E agora? Que é a vingança? Agora... Eu já enviei o vídeo ao advogado da mãe, agora só falta enviá-lo ao inspetor Varela. Ele nunca fez nada, pá. Mesmo depois de lhe contarmos a verdade e dele saber que o Luís Maria esteve no Cabo Espichel no dia do crime. Tudo ficou na mesma. Sim Vera, mas nós vamos expô-lo. Nós vamos... Vamos mostrar a toda a gente que foi ele que matou o pai. E que a mãe não fez nada. A mãe não matou ninguém. Ela não matou a enóloga. Tens alguma ideia? Tenho. Tenho... Tenho uma ideia e vou precisar do Vasco, da ajuda dele. Aproveito e vou lhe ligar. Que ideia é essa? Eu depois conto-vos. Se o resultado eu conto. Tchau.